Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou apresentar aqui pra vocês dois setups de inscritos, o do Rodrigo Rosa de número 169 e também do Gustavo Mocorongo de número 170. Lembrando que no final do vídeo eu mostro uma lista, se o seu nome estiver nela, comenta aí o número que você encontrou pra eu poder estar adicionando a lista principal. E eu também deixo um passo a passo de como fazer pra participar aqui do quadro setup do inscrito, beleza? Outra pergunta que eu quero fazer pra vocês é se vale ou não a pena eu mostrar três setups de inscritos ao invés de dois. Então no canto superior direito vai ter um card, que é uma enquete aí perguntando se vale ou não a pena fazer essa alteração aqui no quadro setup dos inscritos, beleza? Enfim, chega aí de falar e vamos aos dois setups. Portanto, vocês já conseguem ver a primeira foto do setup do inscrito Rodrigo Rosa, que é a máquina dele, tá pegando ali o gabinete na visão lateral. A configuração é a seguinte, ele tem um Core i5-7400, uma placa-mãe B150M da MSI, modelo Mortar, 8GB de memória. A placa de vídeo é uma GTX 1060 da ASUS, esse modelo aqui de 6GB Dual Fan. A fonte é uma Corsair VTE de 600W e o gabinete é um DT3 Sports Ranger, que é um gabinete com ótimo custo-benefício. Como eu sempre deixo aqui uma dica de upgrade pra configuração, na dele eu não vejo muito o que alterar, a não ser que ele queira colocar mais memória RAM, já que hoje em dia alguns jogos demandam aí mais do que 8GB de memória. A próxima foto é uma visão mais ampla do setup do Rodrigo, vocês conseguem ver ali o tamanho do ambiente que ele usa ali pra jogar. A mesa dele não é tão grande, é uma mesa até simples de escritório, porém, ele tem espaço apropriado ali pra mobilidade do mouse, o que incomoda ele com certeza é o mousepad, que é muito pequeno, principalmente se ele tiver sensibilidade baixa. Outra questão também que pode incomodar um pouco é que a mesa dele é de apenas um plano, então o ideal é colocar uma caixa ali debaixo do monitor pra poder aumentar a altura dele e o posicionamento ficar um pouco melhor. Falando do monitor, na verdade é uma TV da Samsung, ele não deixou aqui o tamanho nem o modelo do monitor, mas eu acredito que seja de 22 polegadas. Quanto ao mouse, ele faz parte de um kit da marca Hubsom, é um modelo TPC-042. Eu dei uma pesquisada, mas não obtive muitas informações sobre esse kit, ele é um kit wireless, então assim, o desempenho dele provavelmente é bem baixo. Não achei sobre sensor e também a construção interna do mouse, o teclado é um teclado de membrana bem convencional, só tem ali algumas keycaps em azul, um recorte um pouco estiloso, mas é um teclado com uma construção bem simples. E pra fechar, o headset dele é da marca Multilaser, é um Warrior PH-101, e assim como todos os produtos da marca Multilaser, ele é uma remarcação chinesa, então você pode achar outra empresa vendendo esse mesmo headset, só que com outro nome de modelo, e assim vai. Tem algumas cores ali também, pra ficar algo chamativo, mas é um produto também bem simples. Bom pessoal, como a gente pode perceber, o Rodrigo não investiu tanto assim em periféricos, né? Ele foi mais pro lado do PC, ele tem uma excelente máquina, e 5 com a GTX 1060 de 6GB, vão conseguir rodar aí praticamente todos os jogos em Full HD, com gráficos bem elevados, então de PC ele tá muito bem servido, só que de periféricos ele realmente deixou um pouquinho a desejar, comprou alguns periféricos bastante de entrada, e por isso eu atribuí ao ranking aqui do setup dele o C+. Só que assim, com alguns ajustes, com certeza esse ranking pode subir, já que ele tem uma boa máquina. E quanto a recomendações de upgrade, a princípio eu mexeria em duas coisas, galera, que seria o mouse e o mousepad. O mouse eu recomendo o Cooler Master Master Mouse S, que tem um sensor muito bom, que é o PMW3330. Esse mouse também tá em promoção ultimamente, tá saindo abaixo de R$150, na maioria das lojas que eu pesquisei aqui no Brasil. E também, quase que em conjunto, eu compraria um mousepad melhor, já que esse mousepad dele é daqueles mousepads brinde, bem pequenininho, e com certeza vai prejudicar ali na mobilidade. Por isso, eu incluí também um mousepad da Kougar, modelo Speed M. Fazendo essas duas alterações, ele já vai conseguir ter ali uma qualidade de gameplay muito melhor em jogos FPS, né, porque o mouse dele vai ser bem melhor em rastreio. O teclado também é algo a se pensar, numa troca futura, eu não coloquei aqui pra não ficar muito upgrade, mas um teclado wireless, ele pode ter um pouco de delay, isso pode acabar prejudicando também na gameplay. E também sugeri aqui a inclusão de um joystick da marca Gamesur, G4S, eu vou estar até deixando aí na descrição, que é um joystick excelente, eu já pude testar o G3S, que é uma cópia do console do Playstation 3. Funciona muito bem no PC, tem também um suportezinho pra você colocar o seu celular, e tem uma qualidade que me surpreendeu bastante. O próximo setup é do inscrito Gustavo Mocorongo. As primeiras fotos são da configuração dele, que é bem parecida até por sinal com a do Rodrigo, né, no caso ele tem o mesmo processador, que é o i5-7400. Dessa vez a placa-mãe é um pouco mais básica, é uma H110MH da Gigabyte. De memória ele tem aqui apenas um módulo de 8GB, não deu pra identificar muito bem o modelo da memória RAM, se vocês conseguirem aí, pode deixar nos comentários. A placa de vídeo dele é uma GTX 1050 Ti, eu também não consegui identificar a marca da placa de vídeo, mas eu acredito que seja ou Gigabyte ou Asus. A fonte é de 500W, que eu acho que é da PowerX, e o gabinete é um Cooler Master Elite 334 NVIDIA Edition. Bom, quanto a upgrades, eu recomendaria a inclusão de mais um módulo de 8GB, né, assim como eu recomendei pra configuração do Rodrigo. E eu também não confio muito nessa fonte dele, se realmente for da PowerX, que não deu pra identificar muito bem. Então eu sugiro aqui também a troca da fonte pra uma das XFX de 500W, que é uma fonte que tem aí uma qualidade um pouco melhor. Outro upgrade a ser considerado futuramente seria a troca do gabinete, né, esse gabinete da Cooler Master é muito antigo, ele ainda usa a fonte na parte inferior, mas seria um upgrade realmente mais pra depois, depois, esse upgrade não vai também alterar no desempenho da máquina. Essa aí é a foto da visão ampla. Um detalhe que eu observei, galera, é que parece que a mesa dele é meio que improvisada, parece ser um painel desses pra você colocar na sala, e até que deu certo, né, deu pra ele colocar ali o gabinete na parte esquerda, o teclado e o mouse ficaram com bom espaço. Ele, inclusive, até adaptou também uma mão francesa ali pra poder fixar melhor nessa parte ali do painel, ter um pouco mais de resistência, onde ele vai apoiar o braço. O monitor dele, na realidade, é uma TV da LG. Ele também não colocou aqui o tamanho dessa TV, mas eu creio que seja de 32 polegadas ou de 28. Eu não sei de vocês, mas eu já utilizei uma TV como monitor, e na minha opinião, passou ali de 24 polegadas pra monitor já fica meio cansativo, né, você vai precisar usar o mouse e o teclado um pouco mais distante pra ficar mais confortável pra visão. Pelo menos, essa foi a experiência que eu tive. Vocês conseguem ver também na mesma imagem uma webcam da Logitech, que é o AC270, é uma webcamzinha que grava em 720p, e é muito boa pra quem tem canal de gameplay e precisa ali gravar a facecam. O teclado dele é um teclado mecânico chinês da marca N-Panzer. Esse teclado vira e mexe, eu vejo o anúncio dele no Facebook, né, como o teclado mecânico mais barato vendido aqui no Brasil. Mas eu não consegui obter informações sobre a construção, o switch que é utilizado. Vou até pedir aqui a ajuda do inscrito, né, do Gustavo, pra ele dizer nos comentários qual é o switch que esse teclado utiliza. Eu sei que é um switch blue, né, só não sei qual que é a marca do switch. Então vai ser importante que ele acrescente essa informação aí nos comentários. Dizer também se as K-Caps são do tipo double shot, eu acredito que não. Mas eu até me surpreendi porque ele é um teclado que tem apoio de pulso, uma iluminação que é por linha, mas pelo menos tem uma iluminação. E ele também tem toda a estética de um teclado ABNT2. Só não tem ali a K-Cap com cedilha. O mouse dele é da marca L-Tec, é o modelo T80. Eu dei uma pesquisada aqui sobre esse mouse e encontrei que o DPI dele vai até 2400. Lembrando que DPI não quer dizer a precisão do mouse. Provavelmente ele tem um sensor de escritório, né, com aquela capa gamer. Deve ser um Avago 50-50, algo desse tipo. Então ele provavelmente trave em movimentos rápidos e também não tem uma precisão muito boa. O mousepad do Gustavo parece ser um mousepad custom, que vocês podem ver ali nessa arte do Raven 6 Siege. Mas particularmente eu viraria esse mousepad ao contrário, fazendo com que a parte preta ficasse virada pro mouse. Já que em alguns sensores, as cores mais claras, elas acabam prejudicando o rastreio do mouse. E finalizando, o headset dele é um Razer Kraken. É um headset que não vale a pena comprar definitivamente, galera. A não ser que você encontre aí por um preço muito mais barato do que é vendido aqui no Brasil. Esse headset, ele tá aí na faixa de R$300. Com esse mesmo valor, dá pra pegar coisa bem melhor. Isso porque ele tem uma má construção. Muita gente reclama que esse headset quebra facilmente. Ele também tem um áudio muito mexido. As frequências são bem distorcidas. Então, definitivamente, eu não recomendo esse headset. Um outro fone que ele tem aqui também é o Pulse da Sony, que vem com o PlayStation 4, acredito. Não sei ao certo. Ele é um fone que eu nunca utilizei. Tem bastante gente que gosta dele. Vi também bastante gente reclamando que a espuma da pad desse fone de ouvido descasca muito rápido. Mas de qualidade sonora, eu não sei dizer muito bem. Se alguém, por um acaso, teve alguma experiência com esse fone, coloque aqui nos comentários. Queria até também convidar aqueles que já tiveram o Razer Kraken. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do headset. E bom, galera. Eu atribuí o setup do Gustavo ao Rank C. Justamente porque ele não teve um bom custo-benefício na compra de periféricos. Ele até tem um PC bacana, que vai conseguir rodar os jogos muito bem. Isso é muito importante, né? Mas devido a essa questão, e principalmente por conta do mouse dele, que é um mouse bem desconhecido, eu tive que atribuir ao Rank C. Mas não é um setup ruim, tá, galera? Ele tem sim bons componentes. Acho que só trocando o mouse, ele já vai para o Rank B tranquilamente. E por isso, até recomendei aqui um mouse que eu achei bastante interessante. É o Kogar 550M. Esse mouse aqui, ele tem o mesmo sensor do meu mouse da Razer, que é o DeathAdder 2013. E, portanto, é bem provável que ele seja um mouse excelente. Quanto a outros upgrades, por hora, eu não vou recomendar mais nada, porque, ao que parece, ele comprou agora o headset dele, né? Que é o Razer Kraken. Então, vai ser bem difícil dele querer mudar de headset. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver algumas outras opções aí, de upgrades para os dois inscritos, pode deixar nos comentários. Os comentários, galera, estão aí para a gente poder debater um pouquinho sobre o assunto de periféricos, de setups, né? No geral, tudo que envolve esse mundo de setup para jogos. Então, é muito importante que vocês participem. Deixem o seu feedback sobre o vídeo, o que eu posso melhorar. Não esquece também de participar da enquete nos cards. No mais é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho